Fala aí galera, beleza galera, vamos jogar aquele Apex da hora, vamos ver o que vai rolar aqui, já caímos numa partidinha, vamos ver, nosso time só tem noob igual eu, pegar essa metralhadora mesmo que normalmente nós jogamos, que é uma arma muito boa por acaso, microfone novo já galera, amanhã vai sair um videozinho da hora, eu vou mostrar ele um pouquinho melhor, eu não sei muito se eu devo confiar no meu time e seguir eles, porque não parece um time muito profissional, mas vamos ver, vamos coletar aqui os pontinhos padrão, pontinho de qualidade, a tira tá com medo. Aqui eu já era, já era, já era, faleci, já era, faleci feio, feio demais cara, tentar regenerar um pouquinho aqui, ainda há esperança, vamos recuar, regenerar mais, talvez ainda há esperança hein, regenerar um Shield aqui, nossa outro amiguinha aqui, já era, regeneramos Shield, beleza, cadê o resto do time, vai lá, está caindo, já era, derrubamos esse rotário aqui, Vamos derrubar essa bocó aqui já Pra não ter chance mesmo Não ter chance Ai Cai Vamos cair Derrubamos de novo esse cara Isso aí galera Derrubamos duas vezes Ou desses dois aqui Eu não sei qual que era Mas tamo aí Tamo aí Tamo no game Pra aquele kitzinho potente Pra regenerar a vida de uma vez Se a gente precisar né Beleza Já sabemos que a muletinha aqui Não é muito boa Pra ajudar a gente Se a gente precisar Já começamos alvejando os noobs Nossa A noobzinha pegou todas as armas Beleza Maravilha Ferrou pra mim aqui Ferrou pra mim aqui Ele já faleceu A mocinha aqui sumiu Eu não sei pra onde ela foi Mas ganhamos 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 a segunda rodada Vamos pra terceira Agora Eu fiz a chora Mas não vê galera E aí galera O que vocês estão achando Desse novo microfone Aqui do canal Microfone condensador Cara A mira dessa arma é da hora Vamos ver o que vai rolar Já passou correndo ali A tira tá com medo aqui Não vê onde que era Já sabe minha posição Ah tô vendo Vamos se posicionar No lugar melhor Aqui tá zoado Vou pegar aqui Daquela regenerada No escudo já Muita cautela Grisada Muita cautela Consegui nosso time aqui Ai Ai Nossa médica Nossa médica É muito muleta Sugamos o escudo dele Sugamos ele Tá miado A gente também Tá miado Deu Bamo o otário Deu Bamo o outro Ganhamos Galera Ganhamos Jogamos bem Que é isso Clã Regaçamos Na moral Regaçamos Galera Perdemos A primeira rodada O time já começou Trocando Tiro Pra caramba Aqui Ficar bem Protegido Regenerar o shield Beleza Não deixa Pra depois O que você pode fazer Hoje Aqui Já foi Já foi Vamos regenerar o shield Os caras estão Flanqueando a gente Nossa última regeneração De shield Já era Já era Primeira vida Pegamos a primeira Ganhamos a primeira Galera Ganhamos a primeira Faltar duas Ainda Pra gente Desempatar Com eles Peguei uma Doze Aqui Galera Pode ter um tiro Bem fechado Mas é uma Doze Boa Peguei a Doze Peguei uma Fuzil Caso eles Flanqueiem A gente Tenha a possibilidade De De nos Proteger Vamos Vamos Mete tiro Mete tiro Mete tiro Ó Estão flanqueando Beleza Já era Já era Já era Tem mais Um só Time deles Não tem chance Beleza Estão lá Avançada A pessoa Que sobrou Tá trocando tiro Com a gente O que sobrou Não entendi Vamos flanquear Pegamos Três Galera Toma ali Toma ali Toma ali Toma ali Só sequência De vapo Empatamos Galera Empatamos Empatamos Desempate Agora é quando o filho Chora e a mãe não vê Gostei muito Dessa doze Muito boa mesmo Na moral Olha isso Delicinha Essa doze Galera Delicinha Demais Vale a pena Dependendo Se você pode Entrar no mapa Pequeno Essa doze Eu acho Que comando O jogo Olha como é fechado O tiro dela Beleza Vamos recarregar Tudo Nossa Tomamos Um aqui Na cabeça General Shield Já estão vindo Flanquear a gente Estão achando Que vai dar certo Essa estratégia Porque deu no começo Estão achando Que vai dar até agora Aqui já perdeu O shield Ali Já perdeu O shield Ai Eu perdi Meu shield Também Mas a gente Já vai Regenerar ele Aqui rapidinho Morremos Gurizada Não vai rolar Vai ter que depender Do nosso time A gente falhou Ali Esquecemos De olhar o anel Na moral Meu Deus Mas cravou a mira Na parede Ficou Parece eu Jogando O cara Parece que está Jogando controle Está andando rápido Andando com a mira Travada No desempate Foi Vamos ver A última Round 6 Galera Vamos Agora é a última Mesmo Acho que agora É o Vai o racha Agora é o Vai o racha Galera Olha o Tiro-comenda Aqui Tiro-comenda Estão Muito Distante No tiro Eles não Decidiram Flanquear Agora Eles não Decidiram Flanquear Será Estão Com medo Eles flanquearam Lá na nossa Rota Lá na nossa Barba Tiro-comenda Bala com medo Não estou vendo Eles Meu Deus, aqui tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Vou recargar o shield. Beleza. Vou carregar a arma. Vamos avançar. Eu bamo, otário. Derrubamos outro otário. Ganhamos, galera. Esse é o vapo, hein? Só sequência de lapada na nuca. Você tá louco, gurizada? Você tá louco? Meu, ganhou muito regaçã. Mas, galera, é isso aí. Se você gostou dessa gameplay, deixa aquele likezão firmeza pra fortalecer meu trampo, cara. E se inscreve aí no canal, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês e tchau. 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 Tchau.